Achas que se nota que fiz o bigode ou não? Nota-se perfeitamente Obrigada Rita Eu notei lá quando te vi Que não tinhas um farfalho Mas agora tenho frio aqui Agora tenho-me a soar sempre que tenho Vamos cantar? Agora quando comes pão não ficas com migalhas Mas não fico Bom, vamos agora que é Agora é que é, então vá Banana papaya Banana papaya Here we go Banana papaya Não sei esta parte Banana papaya Here we go Já chega, já está bom É que eu acho que fazes um medley com o Copacabana Banana Her name was Lola She was a show Olha, viemos fazer isso para o próximo Então vá, bora fazer Para o próximo Olá Boa noite Pessoas que estão a ver isto no Youtube Boa noite ou bom dia Não sabemos, não é? Vamos falar Olha, este é assim Este é para cagar Este é cagar e andar É cagar e andar Olha, cagari cagaró Como diz a minha mãe Porque vamos falar sobre os limites da Moda E nós adoramos moda Mas também nós sentámos no almoço Que queríamos despachar A Rita ficou super bêbada neste almoço Não fiquei super bêbada Não, foi um bocadinho ao ponto de ter dito ao diretor de um canal de televisão Eu já estou com os copos Às duas da tarde Às duas da tarde Não me liga que eu já estou com os copos E eu Ah Rita, ninguém estava Não, porque não estava a contar beber ao almoço Pois Quer dizer, estava a contar porque pedi, não é? Pois Mas E eu contei, foram dez Mas assim, eu contei cervejas e já anoto Pois, e eu também E eu também Limites da moda, não é? Vamos falar dos limites da moda Sim E nós queremos fazer uma homenagem Queremos Queremos as duas Ambas concordamos piamente com esta homenagem Eu sei que foi Foi estúpido Foi fio Isto foi Sim Porque assim A homenagem é ao rei Vainu Rei Vainu Rei Vainu Porquê? Porque fala precisamente sobre moda Sobre a estupidez da vaidade Querem que eu conte o conto? Queremos Não queremos pessoas aí atrás Sim, querem Toda a gente sabe este conto, não é? Basicamente houve dois aldrabões Havia um rei muito vaidoso E dois aldrabões Não tem outro nome Sim Tentaram vender ao rei Um tecido que era muito bonito Já constamos no programa do ensino obrigatório Da leitura obrigatória do governo Para contar-nos estas palavras É Tentaram vender esses Dois aldrabões Tentaram vender Um vestido Um vestido Um tecido muito Muito bonito Alguém está a bocejar, não é? Não Quem? Um tecido muito bonito Sim E eles diziam que só os inteligentes é que viam Os tolos não viam E o rei Quando lhe apresentou o tecido Ele quis ver, não é? Claro E não via Que lindíssimo Não sei o que Mas não via Duas semanas depois Isto são duas semanas Atenção No ponto de dizer assim Duas semanas depois Aparecem então Com o fato Lindíssimo E o rei desfila Com o fato Transparente Invisível Pois Porque o rei não queria dizer Que não via Porque senão era estúpido Até que um garoto diz assim O rei vai nu E foi a galhofa total Caiu no Dioguinho Dentro do coiso Da net Sabias que o Dioguinho Da internet subsiste Porque no início Criou tantos blogs falsos Que linkavam para o site Então subiu no rating Do Google E por isso é que se tornou famoso É a mesma pessoa? Não é A pessoa não se chama Dioguinho Dioguinho era o namorado Da Fani na altura Do Bates-bueca adentro E não sei o quê Mas pronto Essa pessoa era da Dark Web E então criou vários Mas isso Quer dizer Entre o rei vai nu Olha isto é mito Não é? Era o monstro Eu acho que é o monstro de Tuga O Dioguinho na net E o que é que as pessoas diziam ao rei Quando o rei ia nu? Diziam por exemplo Nada O rei vai nu Ou diziam Tipo os altrabães Viam dizer qualquer coisa Para ele ficar contente Diziam Eeeh Gandabef o rei Olha o rei Estás aí Com Com gandabef Estás aí Tens mais do que dois Estás cheio de tomates Hoje o rei Esse mostra atenção Foi feito no Zimbábue Que era o que tínhamos aqui escrito Para dizer Eu estava aqui Ah eu tenho aqui Umas curiosidades sobre moda Tens? Tenho Que bom Quero claro Então olha Na altura do período bizantino Estou quase com Olha By the way Estou com este aspecto inchado E as minhas mamas estão Ninguém disse nada Estás cheia Ainda não estou com o período Estou mesmo quase Quase assim Está aí 20 colantes Hoje é mama papaya Ai que estúpida Disse isto 3 vezes antes E não te riste Agora Estás a trabalhar E te sei Dizem uma que já tenho ouvido também O que é? Sabias que antigamente No período bizantino Os pobres A malta mais pobre Da classe mais baixa Portanto Ai tem um arrepio Que nós Rapaz Joana Estás tão parva Caraca Um bom comentário Do vídeo passado É escusar Estar a dizer Que não é batizada Porque os seus pais São inteligentes Olha que eu aprendi Jesus Cristo Desde pequenina E os meus pais São inteligentes Uma piada Eu escrevi É uma piada Mesmo quando nos afeta Continua a ser uma piada Olha eu estava a falar Lembras-te? Período bizantino Curiosidade sobre a moda Período bizantino Que vai entre 100 a 300 Não vai a 1100 e tal O Crixá era nascido E estava já com 100 e tal anos Estava com os seus culotes Estava com os seus 150 anos Não havia culotes na altura Era mais túnicas Não sei o quê Mas o que acontece Usavam Para tingir Os tecidos de azul Usavam urina Urina? É verdade De quem? É possível E os químicos explicam Sabes como é que eles faziam isso da urina? Ponham num frasco E faziam urina shake Urina Não o nome delas? É Foi bom então Não foi Estou a ouvir palmas Foi boa Foi boa Está bem Estou a ouvir palmas Mas ainda assim Saía azul Porque parece que se Pá Basicamente isto aconteceu Porque eles faziam sempre xixi-pão balde Porque Tipo E ao fim de algum tempo Ficava azul Ou através da ureia Saca-se o azul Ok E é assim que se faz A cor azul Tens mais curiosidades sobre moda E urina? Sim Sabes qual foi a primeira vez Que se usou salto alto? Uma das primeiras vá Entrou na moda Após que foi um rei Que era baixinho Luís XIV Aí está Era bem FDP E era aquele que decapitava as gajas Não era? Ou esse era o Henrique VIII? Não Não sei Acho que era muito mal Quem foi decapitada foi a A Antonieta Mas havia outras Sabes que acho que foi por causa desse sacana Do Luís XIV Que nós temos de parir deitadas Porquê? Porque ele disse assim Eu para saber Tenho que ver Então as mulheres deitavam-se Para o rei poder ver Eu tenho certeza que não é por isso Rita Caraca Se até as porcas As vacas estão deitadinhas Não estão deitadas Claro que estão deitadas As vacas estão de cócoras Não estão nada de cócoras Elas deitam-se de costas para a cama Isso é tão mortas, meu Isso é porque já mataram uma vaca Mas o rei é que disse para as mulheres Para irem deitadas Para ver o puta nascer da vagina Olha, é assim Eu não acredito Estou-te a dizer Uma pessoa sempre pode estar deitada Poça, não é? Não Claro que sim Se eu tivesse uma coisa gigante na barriga Achas que eu me sentava? Não Deitava-me Olha, megacorioso.com.br Atenção Achas que de cócoras saia mais rápido? De cócoras sai de certeza mais Nunca te aconteceu perderes o fio do tampão inteiro Se quer tirar Eu ponho de cócoras E depois ponho lá a mão toda e tiro Mas estiver deitada É uma grande chance E pôr uma saladeira Pois podia E já pôs Os partos normais Na posição deitada São mais comuns Marco, até podes dar aqui O Luís XIV Era conhecido como o grande E rei sol Grande porque usava salto alto Exato Tendo governado França Não sei o quê Tinha vários amantes Os primeiros filhos Nasceram em bancos de partos Isto é, numa espécie de cadeira E bem, isso é A propósito também Os partos, não é? Foi uma moda Que ele instaurou Ah, e sabes o que é que é moda? Espera Os primeiros filhos Nasceram em bancos de partos Isto é uma espécie de cadeira Na qual Só que desta forma A visão da vagina Explinda a criança Não é tão clara Como o rei Luís XIV Adorava ver os nascimentos Adorava Me dá atenção Era o TLC da altura Ele determinou Ele determinou uma posição Onde a visão vaginal Ficasse mais clara para ele Isto é muito forte Desta forma Ele fez com que as suas mulheres Passassem a parir Na posição deitada Além disso O rei também determinou A presença de partiros masculinos Ao contrário das populares dulas Que compreendem melhor Você acha que Portanto Há muita tradice Nessa altura E hoje também O aquilo Há pornografia De mulheres lactantes Chinesas São todas chinesas Se pá Se calhar Tipo Ah Não Parecia um expressor De leite materno Mas isso é Eu gosto Mas malta que já pariu Né Está a dar de mamar É sim Sim É malta que já pariu Continua a mamentar Imagina uma pessoa Que que mamenta Durante bué de anos Sim Imagina Imagina alguém Que tem sempre leite Mas que já não precisa Sim Não é Vai saindo Era só Era mesmo até acabar Até ficar completamente A calar Os meus pais ensinaram A aproveitar sempre A comida toda Que estava no prato Eu tinha leite Era para aproveitar A leite Bom Modas Ora Temos o limite máximo O que é o limite máximo? O limite máximo Para nós Da moda É o colete É o colete Porquê? Porque não serve para nada Para assentar a silhueta Às vezes Mas No meu caso Não é só faz merda Exato Porque transborda para você Sim Faz o efeito queque O efeito magdalena Que também foi uma Que pariu de costas O que eu gostava Era de ver o olho do cu Nesse dia Então foi o único Que a gente já parei de costas Mas gostas bem De olhos do cu Eu gosto Porque Porque acho que é uma expressão Que está a cair em desuso Achas? Acho Pelo menos na minha vida Porque nós Em vez de O é só É olho do cu Nós vimos chamar as pessoas Ah tu és tão olho do cu Exatamente Mas eu chamo Acho lógico O que é que me apercebi Que quando faço assim Parece mesmo um olho do cu Assim Olha És tu e eu nisso melhores Faz lá Ainda está viva ou não? Faz lá Já está viva Assim é que parece o meu O teu é assim Que faz um bocadinho Depois eu tenho para a parede Bom Máximo é colete E o colete Só deveria ser usado Em acidentes muito graves Nesse caso aqueles Apai Mas me dás um toque Olha Bati num velho No carro No carro A Rita ligou Mas olha Bati num velho Não sei o quê Entretanto estava a caminho Calma Calma Não disse velho Mas era um senhor Que parecia Salazar por acaso Olha Se calhar Já morreu Já um bocadito Acho que tinha uma cadeira por fazer Ficou com a cadeira por fazer Sabes que ele não morreu diretamente Ele morreu na sequência da queda Teve um ABC Por causa da cadeira Sim Caiu Acho que sim Não é? Vai-se ver Bateu com a cabeça Acidente de cadeira vulgar Mas era um bocadinho mais alto que Salazar O Luís XIV Ah não O velho Sim E correu tudo bem? Não, não sei Ele está para me ligar, meu Está para te ligar? Sim E tive-lhe dar tudo Tive namorada O meu número A matrícula do carro E se ligássemos a uma pessoa Do teu telefone? Olha, podia ligar ao nosso Liga, velho Não, não, não Fazer uma proposta amigável O que está a dizer? Liga aí Falámos em cagar e andar E tal Ah, ok Queres ligar já? Para ligar já É que eu nunca falo com ele Para lá Ah, sim Estás bem? Espera lá Estou-te sempre tão bem Liga lá Estás nervosa? Estou, porque eu nunca lhe liguei Então, mas vá Eu descrevi tio Vê-te o bem Oh, gel Vamos ligar, oh gel Agora ligava o meu tio Liga lá Estás a tremer, caraças Eu não Imagina que ele diz Tenho tantas saudades Ah, que vergonha Estou a sair daqui Sem dar dinheiro De onde? O quê? Não avisámos Neste avião Oh Olá Olá, gel Olá, tudo bem? Ai, espera lá Espera lá Que eu estou-me a sentir mal Estou, gel Desculpa Olá Daqui a Joana Gama E a Rita Camarneiro Estão queridas Como estão vocês? Estamos bem A Rita está a ter Eu estou a perder Porque eu tenho este telefone Ela não Olha, calma 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 Estão minhas meninas queridas O que é que estás a fazer? Querem convidar o tio Para ir ao vosso programa Já estás no ar Já estás no programa Desculpa É mesmo como o tio gosta É, não é? Nós pensámos assim Não vamos avisar Não vamos avisar o tio Minhas peçazinhas de fruta doce do tio Ah, ele sabe Que fazemos o banana papaya Tu sabes É claro que sei O tio sabe tudo O tio vê tudo Olha Tem duas sobrinhas Que o tio gosta tanto Estão simpáticas Estão giras Estão queridos Cada vez roça um bocadinho Quando é que estivemos juntos? No North Music Festival Vou passar a Rita Que ela já está a respirar Ok Não, sim Tudo bem, gel Tivemos o North Music Festival E na altura ainda não Não tínhamos o banana papaya Ias triar Nem eu tinha o tio Nem tu tinhas o tio Mas nós já te chamávamos tio Pois é Já, já Eu já era o tio Mas o espírito Como é que eu sei dizer O espírito salgado do tio Ainda não tinha A ficha completa Sabes que eu durante muito tempo Pensava que o sal grosso era Cocaína Cocaína Mas não Mas isso era porque Não tinhas estado atenta Ao historial do tio Ah, por acaso tenho tado O tio vai contar a você Conta Conta lá O sal grosso O tio começou a usar esta expressão O sal grosso No sal doce vai tudo abaixo E era com um personagem Que era o Carlinhos O machista gay Vocês não se lembram? Lembro, lembro Por acaso lembro muito bem Vestido branco Com gel Sim, sim Boeda gay Carasso Gay mas machista Sim, sim É machista e gay Sim Eu lembro-me bem Então o Carlinhos É que usava o sal grosso Quando via assim Um homem jeitoso Tipo um homem das obras Um daqueles africanos Nos colados Sal grosso Ou seja O sal grosso é uma coisa Que já tinha a ver Assim com esta sensualidade Porque depois É difamada Ah, sal grosso é isto Sal grosso é aquilo Não é nada disso Sal grosso é só Sensualidade Muito bem Olha Muito bem Boa tarde Olha, gel Não, mas estamos a ligar Precisamente porque O sal grosso está na moda Não é? O cagar e andar também É um clássico É um clássico E hoje a música é sobre moda A música O tema é sobre moda Ai meu Deus O tema é sobre os limites da moda Os limites da moda E tu estás Todo na moda Não é? Não podias estar mais Eu sou a moda Tu és a moda A moda Tu és a moda Eu sou a moda E tu tens atuado Por todo o país Não é? E estás a criar uma tendência Não só musical Como de dança E espiritual E espiritual Sim, claro Espiritual Dança musical É um todo O sal grosso Engloba tudo Está bem Também é moda Também é moda Diz-me uma coisa É uma moda relaxada Ok O que é que estás a fazer Num domingo a esta hora? Como é que estás vestido? Como é que estás vestido? É, o tio não tem pancinha Olha, tu estás muito confortável com o teu físico para estares sempre a mostrá-lo, não é? Qual é a parte que mais gostas do teu corpo? É sempre Todo Todo o meu corpo Todo o meu corpo Todo o meu corpo Todo o meu corpo A ponta dos cabelos A ponta da unha dos pés É um corpo que fantástico Eu adoro Ai, estou a ficar quentinha e golosa Olha, uma última pergunta Tu já estás cá há muito tempo Tu és o tio Eu também Não, mas é verdade Tens uma carreira muito longa Já viveste muitos altos e muitos baixos Diz-te de aparecer e desaparecer E tu sabes que estás a surfar numa nova onda Que foste tu o próprio a provocar Por isso, parabéns? Parabéns Não, nem fui eu o próprio a provocar Não? Melhor do que isso Que foi a primeira vez que me aconteceu Que foi um acidente Então? O tio foi um acidente Como é que... Estou para falar do mais honesto que o meu coração consegue Eu... Não foi nada pensado Eu um dia cheguei a casa Tinha dado um mergulho à praia Sim Tinha bem disposto a sentir-me bem comigo própria Sim Como é normal Eu decidi fazer um vídeo a dançar E a falar Eu lembro-me disso Ah, eu vi o primeiro vídeo, sim Que não pestanejas Pedi o telemóvel ali no canto da cozinha Sim E pronto, ainda não parei Olha, me fazes tu se não bem Mas dorme Foi uma benção Foi o espírito que entrou dentro do tio Olha, ainda bem, tio Ficamos muito contentes por ti A Rita também Sim, eu também fico E um grande beijinho E um grande beijinho E um grande beijinho muito na nossa vida também Em breve Não sei Quando quiserem Sempre que precisem Estão querido Obrigada Olha, eu... Uma dúvida existencial Qualquer coisa que precisem Ou sal grosso Sim, se precisarmos sal grosso Porque se eu precisar Tenho que comprar Comprar vou a figueira Então, olha, já agora O videoclipe foi nas salinas da figueira? Não Desculpa, não precisa O videoclipe do sal Foi nas salinas da figueira? Não, não Foi nas salinas do Samoco Ah, era a minha segunda hipótese Era a segunda hipótese, não é? Deus, obrigada Olha, um grande beijinho Pronto, este é o meu número Obrigado por teres atendido Obrigada, tio Beijinho Olha Muito simpático Vou des... Então vai, tchau Beijinho, desliga Desliga o Muito simpático Muito fixe Muito fixe Olha, dos melhores confinemas Nem sei como é que tem o número dele, meu Sabes Não sei não Sabes Numa situação de aperto Não faço ideia Não tenho Não faço ideia Eu provavelmente fui já a pensar no Banana Papai Não foi Eu acho que foi Também tinhas do... Do que era a Amorá Biscoito O Gabriel pensou Mas isso foi porque ele foi ao CC E não tinha um número Isto tinha mais graça Quando nós íamos à nossa lista telefónica E era ao Calhas E sacávamos um número ao Calhas Vamos lá ver Deixa-me ser um bocadinho nervosa Está bem, estou nova Então pronto Mas porque... Odia-mos coletes É o limite máximo Odia-mos coletes porque Porque dá aquele arzito de wife beater, não é? É Não, parece que... Está tudo bem Ou isso ao Sherlock Holmes Eu acho que para ter colete Tens que ter um relógio Tens que ser um instigador criminal Sim, sim Ou então stripper masculino Ou stripper masculino Mas sem mais nada Sem nada Sem pila, sem nada E só com... É assim, só com manga Colete Só coisas acessórias Mas sabes que antigamente Antigamente era assim que eu fui vestida Só com manga Só com acessórios Iam à parrofá, nuas E só levavam colares Não, mas os indígenas e para aí fora Pois era Ainda há malta assim E aquela malta com os pratos na boca Para não ter que ir arrumar à cozinha Pois verdes do caralho E lavá-los Não precisa Está cá sempre Está bem E as jarras As jarras Já às vezes engolem Jarras Tugzano, não sei Limite mínimo da moda Para nós Limite mínimo É o fato de treino É o fato de treino Eu sou meia-fonga Adoro fato de treino Se bem que é também nudez, não é? Sim Sim Estava na moda antes Estava nudez No meco Lá está Na altura primitiva Mesmo assim Eles usavam cabrinhas Para pôr à frente Não Andavam com a pila à mostra E também com as mamas e pipi Só usavam era colares Hoje tenho uma pergunta aqui Um bocadinho diferente Porque tu achas que os cães Perdem a visão da autoridade Se deverem de mamas à mostra? Não Só uma pergunta Mas eu acho que eles sabem Piscam o olho Sabem se tens a mamar à mostra? Eles sabem se tens silicone Porque eles adoram borracha E às vezes ficam de pau feitos Certeza Olha, quem é que pode usar Fá-treino e fica bem na mesma? Muita gente Não, pouca gente Assim é que é Sim, imagina quem Vamos pensar assim quem Olha, eu diria Tu disseste uma Vês lá essa A Mia Rose A Mia Rose A Mia Rose Já agora Tu deste-me um batom Que ela te deu Moda Bam Sim A Mia Rose Uma vez foi à rádio Onde eu trabalhei Durante muitos anos E Já Não sei se é história É Só que já contei E pronto E deu um batom E o dei à Rita E foi o meu começo Conjunto e Vito Depois da partida Eu tive Conjunto e Vito E foi Se calhar foi da Mia Rose E apanhas-te um herpesito Se calhar Não, herpes não A Mia Rose tem andado A espalhar herpes Que é uma coisa Isso é tão fixe Tem sido louco Tem sido louco O pessoal já sabe Quando vê herpes É porque teve a ir a Mia Rose Principalmente ali ao pé Da mosgueira É onde ela E a Rose Estou a brincar Ela é mãe Somos da mesma equipa Estamos juntas Agora lembrei-me uma cena Ela se cai Ainda tem leite Ela foi mãe? Foi Ela também é mãe Apesar de esquecer De Luciano para sempre Também é ela Não é? Não Há uma pessoa no Twitter Que te respondeu A dizer Ah, podia ir ao Colombo Ver-vos E eu disse que o Marco Não deixa Ele disse Vamos deixar que o Marco Decida Um homem decida Essas coisas E eu pensei Vou deixar por aqui É o Daniel Loura É um gajo correto Nós dizemos Estamos no Colombo Mas não estamos E não vamos dizer Estamos no Alegre Dá o Fragil Olha Mas nós íamos falar Doutra coisa O que é que fica muito bem O que é que pode estar De fato treino De certeza A Áurea A Áurea Acho que ficará Muito bem De fato treino De costas É que é mais problemático Pode parecer o Nick Do Backstreet Boys Sim Ou Ou o Macaulay Culkin Do Sozinho em Casa Ai que saudades Eu gostava bem dele Sabes que ele depois Ficou todo Ficou todo Ficou bailarino E tudo Foi o pior autocampo possível Mas é não é Chico O Chico é que sabe Não, não ficou Ficou só drogadito Tem um podcast Chamado Bunny Hears Bunny Hears Bunny Hears Sem H Ok vou tirar Vou ligar a outra pessoa Mas ligar a quem? Vou ligar a Fábio Lopes Que teve no Maluco Beleza Recentemente O Conguito Sim o Conguito Ai e foi tão querido Por acaso foi E ele fala mesmo E assim E ele é tão Ele tem muito estilo Por acaso tem Ele tem muito estilo Ele sabe-se diz muito bem Sim Ele era a pessoa Que mais arriscava No curtir Olá Fábio Oi Tudo bem Tudo bem contigo Conguito Ia dizer Congas Também eu Já não te vejo Já boé meu Vite no Maluco Beleza Mas Desde o? Antigamente Sim para aí Desde os festivais Mas também foi sempre de raspão Sim Se cá estamos num programa E vamos esperar com a conversa pessoal Olá Fábio Olá Eu que estou a imaginar uma coisa Tu antes de atenderes o telefone Estavas boé resmungão E zangado E depois puseste a persona Do gajo feliz Pois que ele vai acordar cedo Amém Não Eu sou super contente Estou no jantar de amigos Estás Quem está aí Quem está aí que nós conheçamos Ou é a gente da plebe Ninguém 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 É lá de Tondela Não Também não Não é do Youtube Não 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 são youtubers Não Está bem também Ah é porque agora está na moda Dar com pessoas que não são do meio Não é Que é para depois O Conguito daqui a 5 anos Dizer casei-me com ela Ela não era ninguém Tipo eu gosto de estar com pessoas Que não são ninguém Sabes que o Conguito Sempre foi muito reservado No que toca à vida pessoal Porém eu já sei Que ele andou a afinfar em modelos Ah Ou não Se calhar não Moda Lá está Sim Mas o que passou Passou Como diz um poeta do nosso tempo Chamado Déti Ang Ah pois era francesa Era uma modelo francesa Não digas isso Imagina que ele tem namorado agora E não sabia Temos de respeitar a relação dele Tens razão Não é? Tens razão Está tudo bem? Que eu até recomendo Um sítio para ir a um brunch Olha Nós hoje Nós hoje estamos a falar Dos limites da moda E claro que tínhamos que te ligar Porque tu tens imenso swag No outro dia Imenso No outro dia teve um story Em que tu estavas com um casaco Só com ele Com uma marca de refrigerantes portuguesa Tudo bem E sacavas bem essa cena na mesma Tipo tu consegues sacar tudo É incrível Qual é a tua cor favorita? Ok é isso Qual é que é a tua cor? Não que nós não nos importemos com cores A cor não é assim tão importante Mas qual é que é a tua cor preferida? Eu gosto imenso de amarelo Sim E se vocês repararem Eu uso imenso amarelo Pequenos pormenores de amarelo Nas minhas roupas Eu também estou de amarelo A Rita também está de amarelo Dourado É mais dourado Lá está Lá está Eu gosto muito de amarelo também Pequenos pormenores de amarelo Vamos só ouvir o convidado Olha E Olha mestre Olha E qual é que é O teu segredo Porque sabes Que nem toda a gente consegue Poler off like you E estou a falar de moda Não estou a falar de outras experiências Porquê que se eu vestir a tua roupa Fica a parecer Uma pessoa que está A ter um escutamento nervoso Aos 34 Já estás Não preciso Porque tu nunca habituaste o pessoal Achas que é uma questão de hábito É uma questão de hábito Lá está As pessoas já me estão habituadas A ver assim Há algum tempo E então Ah é só mais uma pancada dele agora Imagina se eu aparecer Com uma meia verde E outra rosa As pessoas vão pensar Ok Faz porque és artista Lá está É irreferente É irreferente Há sim alguma peça Que tu não consigas Que tenhas aí no armário Que ainda estás indeciso Se has de usar ou não Um colete Não, não, não Eu tenho imensas peças Que estão guardadas Para ocasiões especiais Casamento Da Joana Gama O próximo O próximo Estão querido Isso vai morrer aí no armário É Sim Está bem Olha e qual é a pior peça de vestuário Aquela que tu mais odeias A Rita e eu elegemos o colete Que achamos que é Desnecessário Calma aí Um colete às vezes é fixe Principalmente se tiveres assim Num mundo mais pesca Pois é Olha acontece muito Ou se for escoteiro Se for escoteiro Pedófilo Trabalhador da loja Coronel Tapioca Técnico de sonda Com mais de 40 anos Uma pessoa precisa fazer coisas Ok Não é? Ou o Conguito Mas o Conguito depois saca isto Olha Conguito Se calhar vamos agradecer-te Mas estivés constipado Para usar aquilo Olha para pôr lá o ringuinho Gostamos muito de ti Boa sorte com a tua carreira Que ainda agora estás a começar Puto Não é bom Quando as pessoas de merda Não está a começar agora Eu sei Mas não é horrível Quando as pessoas te dão os parabéns Pela tua carreira E te chamam novato ao mesmo tempo Porque ele é 9 Tem 24 anos Mas não é novato Ele já está há 10 anos Não vou dizer Puto Tu um dia vais rebentar Olha Não, não, não Isto não é uma conversa pessoal Depois eu agradeço Porque te amo e não sei o que Vai beijinhos 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 Beijinho Congas Paga o jantar às pessoas Porque tens mais dinheiro Que os teus amigos Desliga-te Ele tem muito dinheiro Ele tem muito estilo E muito dinheiro Ele usava Notas de 100 Para pagar um bolo no bar Mas sabes que Engraçado que ele deu o nome A si próprio Daquilo que viria a ser Foste o que contaste Que ele pintou a casa Não, isso não é para contar Não vamos contar Isso é da vida privada Das pessoas Paraí tu contas Joana Eu conto a ti Tu contas e às vezes Não sei se é público ou não Em caso de dúvida Tu estás no café E falas bem alto Sobre Isso é porque sou filha De meu pai E não gosto muito Das atenções Olha, vamos terminar Dizer que adorámos Os limites da moda Porque temos um direct Para fazer a seguir Se vocês estão a ver isto Com uma semana de decalage Ou quer ligar a mais alguém Espera, nós já falámos Já falámos limite máximo Ah não, temos de trocar Ah, pois é Eu vim estar a baixar Este programa fraquinho Agora é que estou a perceber Nós decidimos trocar Uma peça de moda Uma com a outra Ah, quais são os teus Modelos favoritos também Ah, a minha modelo preferida Era a Cláudia Schiffer A minha era a Michelle Pfeiffer E a Kate Moss Do Spreading Legs Sim, eu vi isso com 13 anos Não devia Não, ela não fez isso Ela não fez porno Não é porno Era o quebrador de gelo Ajuda, é instinto fatal Seixas era anti-stone Ah, mas também era loira E tinha pernas Não, a Michelle Pfeiffer Não é loira É essa do Culeos Do Gangsta's Paradise Não é? Que tem boia-ar de má E anorética É uma modelo Não é, não Ela tinha boia-curvas E a Kate Moss Adoro a Kate Moss Ah pá, eu também Mas ela já tem para aí 70 anos agora Não, tem Não sei Então olha Será que ela pariu Deitada ou não? Quem? A Kate Moss Ai, nós não mostramos As nossas indumentárias Então estamos completamente Então vá, temos de mostrar Marco Primeiro vamos trocar Está bem, então não Então é assim Eu comprei uma mala Rápido que está bom afinal Que cheirava a cabra Que cheirava a cabra Durante É a pele de cabra E durante 10 anos Só agora é que perdeu o cheiro de Mas não é para ti Cheira Já não cheira a cabra Não, já não Portanto, malta Se quiserem comprar Isto é ótimo sensorial Para o programa Para as pessoas Cheira a cabra Que bom conteúdo Não, porque estou contente Nunca usei Porque só agora é que deixo Mas também passou de moda Não achas? Não Acho que fica bem com a camisola Olha, é a minha favorita É linda Ninguém te vai copiar Olha, trouxe um vestido para ti Que acho que vai Servir, não é? Olha lá Sabe o que é que é? É um bocado puffy Rita, as minhas mamas Não entram em isso Olha lá É curtinha Rita, isto vai ficar Experimenta Eu gostava de te experimentar Queres que eu experimente? Eu vou experimentar Tens a tirar a camisa, não é? Tenho E vou pôr-me debaixo da Mete-te debaixo Foi simpático E trazer-me uma cena que me serve, não é? Não, mas trouxe uma boa para ti Que é o que? É uma túnica Não gosto deste casado Ai, que horror Rita, é horrível Eu estava na dúvida Será é giro ou não? Não é Não é Se alguém quiser Mas enquanto eu troco Estou segura aqui Nós estamos em alfragido Estou bem aqui? Não se está a ver nada? Eu é que estou a ver Mamma papai Ah, Rita Queres ver um bocadinho de leite antigo? Não Não, que nojo Leite só gordo Vem com... Olha, ainda não vesti esta merda Eu vou parecer um palhaço Vem com o quê? Com natas Eu vou-te foder vestir Não faz mal Também não vós metê-la Já passou de moda, não é? Não passa mesmo Não passa mesmo Como é que é possível? Eu tenho mamas, Rita É uma cena É Isso não é um top Isso para ti fica top Não é vestido, não é? Olha Olha, deixa eu ver É mesmo um top Para ti Dá-me um final, Marco Isto não dá para ti Não desce mais Dá-me um final Ai, que horror Olha, isto era suposto de ser E aí, isso é um vestido Olha, mas fica-te muito bem Parece O vestido é giro É horrível Parece uma pirata Que vai para a Trumps Acham feio Acham feio o vestido O que é que achas? Oh, Marco Está bem Não queremos saber a tua opinião Obrigada Obrigada Pronto, foi muito a giro E tens aí mais? Este casaco é para tu Me dizeste se é giro ou não Era da minha mãe? Estou sério A tua mãe é muito linda É muito linda Não vou, não é? Podes mentir Não, é giro É um padrão normal Burberry Queres que baixe o quê? Ah, o computador É importante ver isto tudo, não é? Trouxe, trouxe O que é que acham? É um corte diferente, não é? Por acaso gosto É um corte em inglês É um corte diferente Acham que fica Pai Estou com muito padrão, não é? Não Está lindo, Rita Acham? Tudo fica bem Então, não vou usar, então Este é Cuidado Ainda cheirava Ainda cheirava Olha, trouxe Toma, vejo que mal A Joana trouxe um casaco Que parece Fou É este É da altura em que ela Não estava bem com a vida Não, eu estava bem na vida Mas não estava bem com a vida Não sei se conseguem ver o padrão Não, não conseguem É tipo Sabem aqueles sofás antigos Que tinham Bué Textura Ela trouxe um casaco Isto é para quê? Isto era quando eras mais gordinha Obrigada, Marco Que eu tratando Isto era quando eras mais Rochoncha Ah, não Está-se bem, não é? É muito É Fica Está linda, meu Estás boa alternativa Tenho pena que vocês não vejam a textura Porque assim, até nem parece mal Não Vira-te lá de costas Onde tem a marca Desigual Aí é que está Tu tens aquela teoria, não é? Que as pessoas quando estão um bocado desgotadas Ah, sim Eu acho que mais do que um diagnóstico psicológico Sabe-se o estado mental de uma pessoa Se ela for à desigual Ah, e tem este casaquinho também Que eu tinha de ficar crop top O que é que íamos falar? Ah, nós temos de falar De ele, gostas? Vou experimentar, Rita Acho que me vai ficar muito bem Vai com pêlos de cão, mas não faz mal Não faz mal, eu também Na boca, não é? A fim de semana foi alegre Não queres ficar com ovo? Eu acho que tenho o espírito certo para esta merda Mas eu também não Bem-vindos ao banana papaya Cabelo ou não cabelo? Cabelo ou não cabelo? Ah, é que eu estou tão nervosa E não queres isto? Isto era eu a gozar connosco? É Ah, se eu fechar isto? Olha, será que gostas? Achas-te que fica bem? Parece uma bola de golfo obesa Pois pareces, meu Não parece Pareces mesmo uma bola de golfo Faz batimento Olha, faz batimento Agora faz bem! Está bom Ok Podes ficar com isto Não quero nada teu Engraçado, não é? Não estávamos à espera Eu também não quero o teu casaco Olha, já sei Vou tirar a camisa por baixo E vou ficar só com isto Assim Olha Não achas-me a favorecer? Que fica melhor que a camisa De... Não, a camisa é gira Mas já tens... Ah, tens as galo... Atenção, hoje a Joana Ah, pois é! Eu acho que sim Veio muita mal vestida Porque... Mas tem propósito Imagina, eu gosto das galochas Mas com essa saia Consegues ficar mais? Consego Boa, campeã Não, vai, estica Inspira 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 Não, inspira O que é que estás a fazer? Isso não é inspirar? Inspira Desculpa Desculpa Foi sem querer Foi sem querer mais ou menos Não sei Sim, foi propósito Ah, e outra coisa Vá se não gostam disto É linda, meu Oh, Joana É linda se tivés 15 Dei muito tempo com o Conguito Não, com o Conguito ficava bem Porquê que eu não posso ser mãe? E andar com isso Não, podes Às vezes parece que és mãe ti própria, não? E com as galochas Ah, meu Quando te vi parecia mesmo Que era a Irene Mutante Olha, temos que mostrar uma coisa Só para terminar Sim, o tempo já vai longo Porque nós na altura Nós fizemos festivais Há muitos anos É, a Rita começou a fazer depois de eu Mas sim E o que acontece? Isto era neste programa? Vestiam-nos muito Não era neste programa que nós íamos fazer isto Mas podemos mostrar Era, era Não era, não Ah, era, era Ah, não era, não Mostrar isto? Sim, mas pode ser Houve uma vez? Sim Que me fizeram sardinheiras na cabeça Um vaso Dá para ver? Eu e a Carolina Podes dar o final Olhem que lindo É que é mesmo Dá jeito É pá, eu aposto que as maquilhadoras Todiavam de morte por terem menos de 40 quilos E pensaram O que é que podemos fazer? O que é que podemos fazer? Olha para aquilo Para que ela pareça Mas olha, foi a tendência Porque depois toda a gente começou a andar Começou a andar de sardinheiras, não foi? Com vasos, meu Olha, para aí Conseguiram pôr a Carolina gorda, meu Não queres meter um teu? Um meu? Qual o meu? Também tens aí muitas coisas Qual é que é? Como se eu tivesse uma coisa Os meus próprios canais A Joana tem um canal no YouTube Onde tem os vídeos todos Mas não fui eu que fiz a cena É assim, eu tinha um fã Eu tinha um fã que gravava tudo aquilo que eu fazia E eu pensei Como é que ele se chamava? Miguel Miguel, ou assim E o que aconteceu foi Ele gravava tudo aquilo que eu fazia E eu pensei Como isto a televisão um dia vai acabar É melhor guardar as coisas Para as pessoas acreditarem que eu fiz televisão Não, mas não era isto Não, calma, tu vai lá Qual é que queres? Eu quero aqueles Este, olha, este é o melhor Deles todos Olhem para esta merda Meu Deus É que houve um Eles frisaram-te A popa, não é? Meteram-me um cão morto Em cima da cabeça, meu E eu tinha de ser sexy assim É assim Se me convidarem para fazer Se me convidarem para fazer festivais Eu vou Mas tem extensões ou era mesmo teu cabelo? Eram extensões? Eu não tenho cabelo sequer São sempre extensões Pois é Estava achando Mas a alma também é muito boa Não, mas antes da má Tenho que só dizer que nunca estive tão bonita como aqui Não estou a falar da Maria Mas olha eu Olha eu lá de Carolina Patrocínio A dar um baile de beleza Aqui estás normal Aqui estás bem Era só para dar aqui uma conversa Aqui estás linda Também fui à Sport TV Olhou na Sport TV Não interessa, não é? Mas isso já não interessa Olhou na Sport TV Ah, e já estás com aquele ar? Pois estou, engraçado Não tinha interesse, não é? 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 Ai, eu errei una Espera, mas não era isto que nós queríamos? Não, eu queria um teu Em que estás Oh pá Foda-se Não apareço Olha isto O que é isto? Parece 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 Uma beba Parece a Cheryl Crow Depois de um aborto Em Melides Sim E o pior é que este casaco era meu Pá Era da Desigual Também pronto, é daquela altura, não é? Yeah Pronto, é para vocês verem que As modas passam e o cão caro de ladra Tudo passa Mas o que interessa é estar confortável, não é? Sim Por isso é que o Antifat treino normalmente Não se deve impor nada Se bem que moda São comportamentos circunscritos a determinada época Sim Pronto Muito bem, Rita Então a conclusão deste episódio é Se a Wikipedia E tive a ler Qual é que era a conclusão deste episódio? Esqueci de mim A moda Ah pá Mas vão andar investidos do que não Do que nos Sim Porque odeio ver Pessoas nuas Nudez não requisitada O programa da Sique Radical Em que as pessoas têm de escolher de baixo para cima E dizem Ah, gosto mais deste pipi ou daquilo Eu também, mas não ia Porque ganhava Então vá Vamos terminar com outra vez com a música Vamos Banana papaya Banana papaya Here we go Banana Vá papaya Ainda não aprendeste, meu Ainda não aprendeste Não, mas é Na 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 É que estamos também É só Na 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 Banana Banana papaya É merda Banana papaya Banana papaya Banana Ah, era bemol Está explicado Vou pôr os óculos porque ainda continuo sem ver Não